Estava fora do ar Adoro, Caetano Roda aí que eu quero ver E aí, turma O paparazzo voltou de férias forçadas Está no ar Tudo bem, tudo bem Vamos começar assim de cara, dando uma lição de moral Eu quero saber, até a partir de agora eu te tratar de uma forma respeitosa O que incomoda o artista no paparazzo? O que incomoda? Rapaz, é difícil dizer agora Porque, às vezes, você sabe o que acontece? A convivência cotidiana das pessoas É uma coisa que precisa estar bem solta Não pode ser acompanhada Você veja bem Às vezes tem colunas no jornal que botam assim Numa mesa do Canecão Fulana disse a Beltrano Não sei o que Que alguém, você não sabe que é jornal Que estou ouvindo a conversa para botar no jornal Eu acho isso horrível E assim também, se você está vendo Encontrando pessoas Conversando aqui Um negócio assim atrás É um pouco chato em todo lugar, entendeu? Às vezes você vai deixar de frequentar certos lugares Por exemplo, uma vez você me viu na Guanabara Veio Eu vou na Guanabara desde os anos 70 Nunca parei de ir Entendeu? Mas se começar a ficar tendo todo dia uma câmera Eu vou deixar de ir A Guanabara Eu também peço Para passar não tem mais graça por causa disso Se ficar muito em cima Todo mundo olhando Não sei o que Você fica Desvaloriza o seu cotidiano Entendeu? Obrigado por atender a gente aí, Caetano Obrigado Oh meu rei Se avesse não A gente lhe deixa sossegado Mas tem gringo no samba E o paparazzo Se liga Está lá grudado Eu estou dentro do banheiro do Copacabana Palace E sabe quem está hospedado aqui? E só eu descobri o Puffy Daddy O famoso Puffy Daddy E a gente vai ficar com cuidado E a gente vai tentar fazer imagens exclusivas Do Puffy Daddy E da Jennifer Lopes E também cantor Rapper americano famosérrimo Puffy Daddy ali dentro do restaurante Pô Gabriel É o cara mesmo Ou é o seu amigo Zezinho O Puffy Daddy vindo ali Puffy Daddy, man Puffy Daddy dançando dentro da piscina do Copacabana Palace Olha ali o Puffy Daddy Ei, Puffy, meus amigos nunca vão acreditar nisso Puffy, eu te amo, cara Eu te amo Eu realmente vou descer Que? Que é isso, cidadão? Estrepa no meio da rua Olha, eu não queria falar não Mas esse cidadão aí Tá com uma barriguinha Meio que Assim Tipo assim Saliente, né? Aê, vou seguir de moto Cês vão ver pela primeira vez o Copacabana Seguindo na garupa da moto Ô, gordinho Isso não lembra alguém? Sim É o sapo Ridículo, né? Gente, o Puffy Daddy vai saltar aqui No lugar onde é uma boate de garotas de programa A famosa Help E o Puffy Daddy saltando aqui Que isso, gente? Ah, moleque Só quer ser o Fifty Cent Tudo bem, tudo bem? Vê só pra lá Ô, o Puffy Daddy entrando na Help Que que é isso? O cara tá entrando O cara tá entrando amarradão O cara tá entrando amarradão Que isso, cara? Cê não vai falar com o cara mesmo, né? Ah, last morning When this life is over I know I see you Agora é ele que não fala mais com você Lamentável Ô, Mané Já pro curso de boas maneiras Chega lá mais perto dele É a rua É a rua Não encosta no M não Encosta no M não Aqui é a rua Aqui é a rua Aqui é a rua Vou pra delegacia Vou pra delegacia Ô, seu moço Que coisa feia Deixa aí o nosso gordola trabalhar, vai Tudo bem, tudo bem Deixa o gringo em paz Já deu, né? Pegue já o seu paparazzo móvel e... Para o alto E avante Se liga Tem um monte de festinha pra gente... Tipo assim... Espionar, né? Opa! Finalmente melhorou o nível Olha que beleza Nós amamos isso Rita aqui no canto depois Peraí, peraí, peraí Oi? Hein? Pô, rapaz Tu assustou a mulher, né? Uau O que que é isso? Rita Posso te pedir só pra mandar um beijinho sensual Pros telespectadores do Super Pop? Super Pop, ó Ah, loucura, loucura, loucura Depois dessa Só uma praia pra esfriar o cucuruto Eu e o Marcelo Cerrado Acho que ele tá com uma menina ali, hein? Com a cadeira do lado Ele ali de cavanhaque Uma magrinha Ele que parece que terminou com a Rafaela Mandelli O pessoal não gosta de ser incomodado na praia, não Nossa, tá parecendo um jogo de esconde-esconde Ô, paparazô, paparazô Cadê você? Ó, tá aqui Olha lá Marcelo Cerrado tomando uma ducha Mulherada que vai gostar de ver isso Ô, Gabriel Presta atenção, presta atenção O cara tá indo E você não vai dar nenhum Oi Olha lá, olha lá Ele no telefone Vai, fala com ele Vixe Te viu, né? Não gostou nadinha disso Mas é isso que o povo gosta Nós queremos mesmo é que o circo pegue fogo E você lá dentro, né? Com a câmera ligada É, mas parece que esse cara aí se mandou, né? Tem problema não A gente pega ele Na próxima Olha quem que eu encontrei com o dado do Alabella ali A Karina Bach tá ali atrás com o dado do Alabella Opa Mas que violão é esse? Serenata? O dado que é sinistro, hein? Cada hora dá com uma mulherzinha diferente Esse cara aí devia ser goleiro, né? Pega tudo, viu? Ele só não sabe o que fazer com os óculos Põe no rosto, né? Sunga Ih, vai quebrar, viu? Ô, se noção Olha lá, o dado agora vai entrar na água A Karina tá ali dentro, rapaz Será que é a Karina? A Karina era casada, né? Não sei se é amigo só Acho que os dois curtiram a praia juntinho Ele foi ali pertinho Já sabe da presença dos paparazzi agora Vai, chega juntinho, dado Chega juntinho A gente só precisa disso Chega juntinho Sei não, sei não Ô, Gabriel Esse papinho tá meio estranho, hein? Pra que time você torce? Fala, Dadinho Só curtindo a praiana aí, né? Beleza Show de bola Só uma parada Dadinho é um... Agora é pequeno Valeu Olha a boca aí, ô cidadão Vejam só A lua A noite caiu Na cidade do Rio de Janeiro A noite caiu Os garis começam a limpar aqui já a praia A noite caiu E quem? Quem continua na praia? Dado do Olabella Ô, Gabriel Não é por nada não, viu? Será que... Dá pra você falar com alguém Justificar o seu salário Sua grana E aí, Karina? Beleza? Como é que tava a água? Muito gelada agora de noite já? Não, tá quentinha Tá quentinha Valeu Ah, gracinha do titio Vem cá, vem cá, vem Senta no colinho Ah, ah Só falta uma festinha pra terminar bem E olha quem tá saindo aqui da boate A Joana Balaguer E aí, Joana? E aqui Mas vamos terminar isso aqui com muito bom humor E como diz o velho filósofo palhaço bozo Ok, pessoal É hora de dar um Get out here O paparazzo Fica por aqui E... Se não, se não Se volta um dia Tudo depende Da audiência A temível audiência Você assistiu ao paparazzo super pop Um dos quadros mais copiados da TV brasileira Gabriel Reis, Gabriel Que bom que você voltou, viu? Tchau 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 Tchau